Bem vestido e acostumado a ostentar uma vida de alto padrão, o cliente da rede de supermercado foi preso por cometer ao menos 80 furtos de um mesmo produto, cerveja. Um dos crimes foi gravado pelo circuito de segurança, alinhado e de óculos escuros. Ele vai até a prateleira das bebidas e pega uma caixa, coloca no carrinho e vai até outro corredor. Depois ele sai e pega uma sacola, vai e embala a cerveja. Atento, o homem começa a observar para ver se algum funcionário percebeu o furto. Sem que ninguém conseguisse barrá-lo, percebesse ali a ação criminosa, ele vai embora e sai sem pagar a conta. Segundo a polícia, o suspeito gostava de uma marca específica de cerveja, uma das mais consumidas e também uma das mais famosas do país. Mas o que ele não esperava é que os funcionários estavam de olho nele e queriam fazer a denúncia assim que ele pegasse as últimas 40 latas da bebida. O suspeito foi preso por furto. O delegado responsável pela ocorrência estabeleceu uma fiança de 50 mil reais que não foi paga. Além disso, um dos carros de alto padrão em poder do preso foi apreendido. Então, vamos lá.